Show de bola pessoal, então vamos lá, vejo que já estou com o application store selecionado vejo que aqui está tudo prontinho, tudo beleza pura, então agora a gente pode estar trabalhando aqui gerando ele, tá ok? Então é muito simples, vamos fazer aqui o seguinte a gente pode inclusive fazer o seguinte, vamos gerar ele aqui, antes de gerar eu quero mostrar uma coisa para vocês, aqui dentro do options, nós temos aqui uma opção de compilar e aqui nós vamos ter uma opção, essa aqui, Generate iOS Universal você marcando esse cara aqui, significa que ele vai rodar o teu aplicativo tanto no iPhone 4 é muito importante que se você não souber, então não vai funcionar no iPhone 4S por exemplo feito isso pessoal, vamos fazer o deploy desse cara aqui, vejo que aqui nós temos que deploy a iOS 64 bits, vamos conectar com a minha máquina remota, certo? e vamos fazer o deploy agora disso aqui, tá ok? então vamos aguardar aqui um pouquinho, tá? esse processo aqui a gente tem que fazer que é o processo aqui de fazer o deploy, de compilar o projeto, fazer o deploy então para a minha máquina, para depois nós podermos então para depois nós podermos então simplesmente enviar lá para a App Store então vamos aguardar aqui um pouquinho e agora terminou de compilar e aí pessoal, o que ele faz? ele gera um arquivo .ipa aqui ó, vejo que compilou o iOS aqui ó, ele gera esse arquivo .ipa esse cara aqui é o meu aplicativo iOS é esse cara aqui que eu preciso enviar lá para a App Store só que tem um erro que o pessoal comete que é o seguinte pessoal vejo que na verdade isso aqui já está pronto né? mas tem um erro que o pessoal comete que é o seguinte inclusive esse mesmo arquivo tu consegue localizar ele vamos abrir aqui o nosso esse mesmo arquivo aqui tu consegue localizar ele deixa eu acessar aqui o o o o o nossos os nossos arquivos certo? deixa eu pegar aqui o PA Server aqui PA PA Server esse mesmo arquivo pessoal ele envia para cá tá? acho que é qualquer pastinha aqui são várias pastas aqui ele vai enviar isso aqui para cá ó Neri Macbook Neri estão vendo aqui? então dentro do Scratch tá aqui ó deploy Neri e tá aqui o deploy.ip então ele enviou para cá através do meu profiles ele enviou aqui para o Mac vejo que eu estou com o Mac certo? e ele enviou para cá e é esse arquivo que eu preciso enviar para o servidor para a App Store só que tem um erro que eu já vi alguns fóruns americanos inclusive o pessoal de outros países com algumas dificuldades com um erro porque eles atravessam botam o cara na frente dos bois né? então por exemplo se tu pegar esse cara aqui e agora para tu enviar para lá tu tem que usar o Application Loader então vamos achar aqui o Application Loader aqui só botar aqui Loader aqui ele já deverá aparecer aqui ó tem esse cara aqui chamado Application Loader que com ele você envia ó aqui então você vai mandar aceitar coisa e tal né? aqui tu vai acessar a tua conta aí tem gente que eu já vi né? passar por uma dificuldade que é o seguinte ele vem aqui acessa ele vai acessar o iTunes Connect certo? e aí ele vem aqui e dá dois cliques nesse camarada nesse deploy ponto IPA vamos acessar aqui deixa eu ver aqui de novo aqui deploy aqui deixa eu ver aqui onde é que está esse caminho aqui só um pouquinho deixa eu achar aqui inclusive o IPA Server aqui aqui daí o IPA Server aqui vamos achar aqui o nosso IPA Server aqui deixa eu acumular o IPA Server quase eu estava meio confundindo aqui agora sim achei aqui ele tá aqui ó deploy é esse cara aqui tá ok? então o que vai acontecer? se você tentar enviar esse arquivo pra lá vai dar esteiro aqui ó certo? ou seja não tem uma suite um registro de suite ele não encontrou isso quer dizer então pessoal que você não pode enviar sem antes ter criado esse app lá no computador lá na App Store então você precisa ir lá criar então foi importante eu mostrar esse erro aqui pra vocês certo? pra que vocês possam então se um dia acontecer isso vocês saberem o porquê que deu este erro tá certo? então eu vou fazer o seguinte na próxima videoaula a gente continua já vou dar vou dar até o nome do título dessa videoaula aqui sobre este erro que é pro pessoal entender exatamente o que é este erro tá bom? um abraço até mais e tchau